Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet, vendavais como do último sábado, quando a velocidade do vento chegou a quase 70 km por hora, podem voltar a acontecer aqui na capital. Eles são consequência da época de transição de temperaturas e geralmente causam muitos estragos. Telhas, postes, fios elétricos, tudo pelo chão. Prejuízos causados pela chuva do dia 24. Seu Marcos vai ter que consertar a cobertura. Como a gente não pode culpar ninguém, porque como foi causado pela natureza, então ficou de cada morador que foi, ressarcir o seu prejuízo. Os moradores do Galileia ficaram mais de seis horas sem o fornecimento de energia elétrica. Em todo fim de semana, o corpo de bombeiros registrou mais de 150 ocorrências. Uma delas foi a do seu Nonato. Quando eu corri lá para a minha loja, para eu fechar a porta, aí foi quando eu vi o telhado do rapaz aqui do comércio, né, ele fez assim, tipo um S. Ele foi assim para frente, depois ele foi para trás e caiu lá na outra rua. No último sábado, durante a tempestade, as rajadas de vento chegaram a quase 70 km por hora. E até outubro, novas estabilidades com a mesma proporção podem voltar a acontecer. Nessa época do ano, são comuns fenômenos como este, da transição entre o período chuvoso e seco, resultado do alto índice de umidade com a temperatura muito elevada. Esse tipo de evento é um evento comum aqui para a nossa região. É interessante salientar também. A gente está tanto no período seco quanto no período da estação da transição. A gente tem muito calor. O calor é uma energia para a formação desse tipo de tempestade. Em outubro do ano passado, um episódio parecido também foi registrado, quando várias árvores e outdoors foram derrubados. Ruas ficaram bloqueadas e até alguns carros chegaram a ser atingidos. A comunidade do Pau Rosa continua sem energia elétrica. É a segunda vez em menos de 10 dias que nossas equipes vão ao local mostrar as reivindicações dos moradores e nada é resolvido. O ramal é o Cristo Rei na comunidade do Pau Rosa, zona rural de Manaus. Nessas imagens, o fio que caiu do poste começa a pegar fogo em meio à vegetação. Por aqui, duas mortes já foram registradas em razão do problema. Eu acho que eles estão esperando para ver se morre o outro. Minha vizinha falou ali que tem que morrer outra pessoa para eles poderem vir aqui. Nesse ramal, moram mais de 12 famílias. Na semana passada, nossa equipe esteve no local para mostrar a falta de energia elétrica que já passa dos 10 dias. Na época, a concessionária disse que ia substituir este transformador. Mas até agora, nada foi resolvido. Mesmo sabendo do perigo, esses agricultores aproveitaram a falta de energia e começaram a emendar parte do fio que estava quebrado. Arriscando a vida porque eles não vêm ajeitar a luz da gente. Entendeu? Então isso deixa muita gente revoltado. Este aposentado, para se livrar do transtorno, investiu 5 mil reais nesse gerador. É a venda de aves que ajuda no orçamento do mês. Por isso, ele construiu até um berçário, que precisa ficar aquecido em 37 graus. E caso não tivesse gerador aqui, era certo um prejuízo. Como eu já tive de 120 ovos, já tive de 100 ovos, mandar enterrar por falta de energia. E foi próximo dali que o pior aconteceu. Já era noite e toda essa área estava sem iluminação em razão da falta de energia. A dona Marivalda vinha dali de trás, da área de serviço. Quando ela tentou entrar na casa dela, aqui, nesse ponto, havia uma cobra que acabou atacando essa senhora. Sem ninguém por perto, foi difícil pedir socorro. No escuro aí, não tinha energia. Eu subi essa ladeira aí, fui pedir socorro lá, lá para os vizinhos, lá para frente. Depois de ficar três dias internada, ela voltou para casa. Tem um remédio que eu preciso colocar na geladeira, eu vou lá para o vizinho, lá para longe. Todo dia eu tenho que subir, eu não posso estar andando, está muito, está dando um saroube, hein. Sem esperança para a solução do problema, essas pessoas permanecem no escuro. Em nota, a Amazonas Energia informou que será enviada hoje uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e tomar as providências necessárias. Tomara, né? A seguir tem futebol. O Nacional intensifica os treinos para enfrentar o Vasco amanhã e o Salgueiro no domingo. E ainda é preso o acusado de ter assassinado um funcionário do Senai em Parintins. Agora são 10 horas e 46 minutos. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto